Oi gente, começando mais um vídeo de decoração aqui no canal, espero muito que vocês gostem, hoje teremos outro bolinho de andar e vim trazer mais essa inspiração pra vocês, tá bom? Então aí, olha, eu tenho três panelinhas pra mexer o chantininho e eu vou colocar um pouquinho de chantininho em cada um, que são as cores que a gente vai usar nesse bolinho, tá bom? Eu vou mostrar aí pra vocês, mas eu usei o rosa seco da Fab, o azul Tiffany da Fab e também o lilás da Fab, pouquinho de cada um, porque é pra ficar um bolinho bem delicado, como vocês vão ver aí, tá bom? Aí eu coloquei mais ou menos uma quantidadezinha que eu via que ia dar e fui colocando também o meu corante, eu coloquei pouquinho, como vocês vão ver aí, gente, porque eu queria tons bem delicados, tá? Certo? Pronto. Aí, olha, gente, esse bolinho, a gente vai começar logo pelo, olha aí os corantes, azul Tiffany, rosa seco e lilás, tá bom? E a gente vai começar a decorar logo o bolo grande, é a mesma decoração nos dois, porém eu comecei pelo grandinho, que é no aro 20, tá bom? Então, ele ficou com 12,5 por aí de altura, 12,5, 13 e o de cima, que é o aro 12, também ficou na mesma proporção, porque eu sempre deixo na mesma proporção, eu digo assim, na mesma altura pra poder ficar proporcional, tá bom? Não ficar o grande, que é o de baixo muito alto e o de cima mais baixo, eu já passei por essa experiência e hoje eu vi que eu fiz uma coisa um pouco desproporcional, então, a gente aprende com os erros e tenta, né, consertar pra gente não fazer de novo. Pronto. Aí, ele já tá com a pré-camada, todas as informações do bolo, dos bolos, vai tá aqui na descrição do vídeo, tá bom? Eu quero falar pra vocês que não era, como vocês vão ver, não era pra ficar uma assim, as listrinhas separadas de tons, pra não se misturar, pelo contrário, eu queria que elas dessem uma misturada pra ficar meio mescladinho mesmo, meio mesclado, meio degradê, uma coisinha mais assim, sabe gente, mais soltinha, não aquela coisa bem certinha, então assim, eu coloquei, eu fui colocando aí certinho, como vocês estão vendo, né, e tá arrastando, né, o chantininho de baixo, como vocês estão vendo que é o da pré-camada, mas é proposital, porque eu gosto de encostar bem pra evitar as bolinhas de ar que ainda deram um pouquinho nesse bolo, nas partes de cima, assim, quando eu tava alisando ainda, apareceram algumas, tá bom? Mas na parte de baixo, gente, que são aquelas bolhas que a gente, de repente, a gente termina o bolo, né, e de repente elas vão começando a surgir, nunca mais aconteceram, porque a gente tem que encostar bem, não deixar nenhum espacinho de ar entre a pré-camada e a camada, tá bom? Então, pronto, eu depositei assim, certinho, como vocês estão vendo, né, porém, na hora que eu fui alisar, uniformizar, aí vocês vão ver que eu vou dar uma mesclada, que eu vou, não vou ficar muito limpando a espátula pra poder não se misturar, não, pelo contrário, eu deixo a espatulazinha suja mesmo e vou completando e a mescla que for ficando fica jóia, porque o princípio que é esse, ele se mantém, as coresinhas, elas se mantêm no lugar que a gente colocou, porém, vai ficar umas mescinhas, tá bom? Olha, aí eu tô mostrando pra vocês a estrutura que eu já tinha feito, tá certo, minha gente? Aqui no canal já tem outros vídeos de bolo de andar, por isso que eu não mostrei nesse, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo pra vocês. Eu já tinha feito a estrutura com aqueles caninhos, que parece de pegar balão, mas não é, mas vende em loja de confeitaria, tá bom? E aí eu comecei a alisar, tá vendo, minha gente, com a espátula sempre bem abraçadinha no bolo e, olha aí, comecei a completar nos buraquinhos que estavam faltando, tudo em grequinho e vocês vão ver aí que eu não fiquei limpando, deixei dar uma mesclada mesmo, me deixei ficar uma coisa mais solquinha, mais, sabe, não era aquela coisa regradinha, não, eu queria esses tons presentes, porém, não muito certinho. Então, fui uniformizando aí, até eu ver que tava bom, é, aparecendo os buraquinhos, a gente vai completando, trabalhando de paciência, de calma, tranquilidade, tá bom? Minha gente, deixar ele bem uniforme, pra gente poder fazer a nossa textura, que, no caso, eu usei essa mesma espátula aí que vocês estão vendo eu completar, que é ela mesma que a gente usa pra partir bolo, né, pra pegar a fatia do bolo. Pronto, essa mesma espátula eu usei a pontinha dela, como vocês vão ver, eu simplesmente encostei a pontinha dela no bolo, né, e fui girando a bailarina e fazendo movimentos de ondinhas. Aí, nesse bolo poderia ser um wave cake, né, que é movimentos de ondinhas também com essa espátula, seria, no caso, com essa espátula rosa, poderia ser com uma faca, com a pontinha da colher, com o que você quiser, minha gente. Eu optei por fazer com a pontinha dessa mesma espátula, como vocês vão ver agora. Depois que eu uniformizei ele todo, peguei a pontinha da espátula, encostei nele, e fui girando a bailarina, tá certo? Minha mãozinha foi subindo e descendo, e subindo em relação ao bolo também, né, pra poder chegar na parte de cima da lateral do bolo, e a bailarina sempre girando sem parar, pra poder não dar nenhuma interrupção, né, só no começo e no final mesmo que tem a paradinha, tá certo? E assim ficou, fica um detalhe muito lindo e muito delicado, gente. E aí, eu reservei esse bolinho, fiz as quininhas, reservei, e agora, como vocês estavam vendo ali, o outro bolinho tava ali de ladinho esperando, esse é o Aro 12, e ele tá aí no guindaste, né, que eu uso o guindaste da ladinho, já falei aqui pra vocês, foi um achado pra mim, tá bom? Tem pessoas que não se adaptam com ele, porém, eu super me adaptei, gosto muito de trabalhar com ele, já tem vídeo aqui no canal falando, explicando direitinho. Então, confeito o bolo aí mesmo, no próprio, na própria, nesse próprio kit de bolos de andar da ladinho, que tem esse guindaste no meio aí, que vocês tão vendo, que serve pra gente pegar o bolinho, suspender, e colocar em cima do outro, facilita bastante, tá certo, minha gente? Então, as mesmas coresinhas, nesse aí eu usei um pouco mais de rosa, mas foi proposital mesmo, não era uma coisinha mais certa, porém, vocês tão vendo aí que eu fui subindo mais um pouco o roxo, pra dar mais esse, essa nuancezinha, esse leve degradezinho, eu fui mesclando aí, mas foram as mesmas cores, tá certo? E fui passando a nossa espátula do mesmo jeitinho do outro, abraçadinha, completando o bolo, até ele ficar o mais uniforme, e também o trabalhinho de, é, da textura, vai ser o mesmo do outro, gente, não vai mudar nada, com essa mesma espátula, a gente vai encostar e fazer o mesmo trabalhinho, tá certo? Pronto, fui fazendo isso, e vocês vão ver aí que no final das contas, ficou bem bonito, ficou uma continuação, né, do trabalho de baixo, no de cima, ficou bem harmonioso, eu super amei fazer esse bolinho, e pronto, minha gente, aí, é, não tá acelerado, muito acelerado, tá só um pouquinho, mas eu deixo, não coloquei muito, não coloquei muito, pra vocês verem que com paciência, com calma, a gente vai conseguindo fazer e dar tudo certo, tá certo, minha gente? Pronto. Depois que eu fiz isso aí, vamos fazer o trabalhinho da textura, com a mesma espátula, pra gente dar continuidade ao nosso bolo, depois que eu fiz isso, gente, eu fiz as quininhas, nesse caso, não, ah, o modelinho não era quininhas imperfeitas, tá certo? Então, eu fiz as quininhas aí, e depois eu coloquei, deixa eu ver se é essa parte agora, pronto, aí ficaram os dois assim, olha como ficaram lindos, e eu coloquei umas pérolazinhas que são chocobol, né, que eu coloco o brilho cristal da Fab, que dá um tonzinho de pérola muito lindo, e fui colocando, eu fui colocando com a pinça, gente, mas você pode simplesmente jogar assim no bolo, pra ele ficar do jeito que cair assim no bolo, porém, eu sou um pouquinho perfeccionista com esse negócio de pérolas, então eu gosto de colocar, gosto de ir com muita calma, muita paciência, colocando com a pinça, e fui colocando aí, ficou super lindo, super delicado. Aí eu peguei, suspendi o meu bolinho, e fui colocando, olha, os palitinhos que vai servir pra um bolo, esses palitos vão transpassar um bolo e o outro também ao mesmo tempo, então vai fixar um bolo no outro, vão ficar bem segurinhos pra na hora do transporte ele não correr o de cima, tá bom? O próprio pratinho do kit já vem com uns buraquinhos, vem com quatro, porém, nesse tamanhozinho de forma eu só coloco três mesmo, e vocês estão percebendo que eu coloco ele meio abertinho? É porque como a forminha é pequena, eu coloco ele pra o palitinho ficar bem no centrinho, na parte de cima, porque caso às vezes pegue um pouco na lateral, tem a blindagenzinha e topa, tá entendendo? Por isso que eu coloco um pouquinho assim. E aí eu meço ali o meiozinho e coloco o nosso bolinho, olha como fica a coisa mais linda, gente. E depois a gente vai encaixar, enfriar de volta esses palitinhos que ficaram pra fora, ó, tá bom? Um eu deixei com a ponta pra cima, dificulta um pouco, mas eu pego outro palito de bambu e enfio mesmo ele até chegar embaixo e tocar no prato de vidro, viu, minha gente? Pra não ficar bem transpassadinho no outro e não ter perigo desse bolo correr. Tá certo? Pronto, gente. Coloquei umas pérolas aí na lateral, porque eu quis mesmo, porque eu acho que as pérolas dão uma coisa muito delicada, e esse bolo, a proposta dele é super delicada, né? Coloquei pérolas em cima, deu os acabamentos que tinha que dar. Eu coloquei um pouquinho de glitter também, porém não mostrou, porque eu tinha esquecido de colocar um pouquinho de glitter. Mas foi o... foi o glitter prata, viu? Que eu coloquei o holográfico, bem pouquinho, só pra dar mais um pouco de tchan nesse bolo. No final vocês vão ver, não sei se a câmera vai pegar bem, mas vocês vão ver. E aí coloquei o topper, tá bom? E eu vou mostrar o resultado final aí pra vocês, que eu espero que vocês tenham gostado. Tá certo, minha gente? Um cheiro carinhoso pra vocês. Fiquem com Deus, uma ótima semana, gente. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo, viu? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho